O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos e amigas, chegamos no dia 1º de julho, por isso, após termos saudado Maria, iniciamos o mês também ouvindo a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Estamos nesse mês, quando ouvimos Jesus chama para seguir. Nós somos chamados para seguir Jesus, que brota a partir da graça do batismo. Jesus chama Mateus para o seguir, tirando da coletoria dos impostos, que era o seu emprego. Ao chamado de Jesus, Mateus levantou-se de imediato e seguiu a Jesus. Significa que ele deu um pulo na sorte, na alegria, na confiança em Deus. Largou seu emprego e seguiu Jesus. Houve muitas críticas contra Jesus que convida e come com pecadores, pois os cobradores de impostos eram pessoas de má reputação na sociedade de então. Jesus responde aos críticos. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia ou quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Observando as leis e as tradições dos antigos, os mestres eram seletivos. Jesus passa por cima de tudo isso. Senta-se à mesa com Mateus e com os demais impuros e come com eles. Jesus está mais preocupado com a misericórdia do que com leis e tradições. Jesus não exclui ninguém, mas só os humildes aceitam seu convite. Rezemos pelos doentes, pelas pessoas que decididamente assumiram o cuidado dos que mais sofrem e padecem neste mundo. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram. Conforto aos que choram. Cura aos doentes. Paz aos moribundos. Força aos que trabalham na saúde. Sabedoria aos governantes. E coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda saúde, paz e harmonia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.